Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, hoje estamos aqui num vídeo especial, mas antes de começarmos o vídeo de hoje, para mim estão-me a falar sobre o sponsor deste vídeo, a Instant Gaming. Portanto, através do site instantgaming.com, vocês têm acesso a um 100 número de jogos espetacular. Portanto, têm aqui jogos a um preço muito fixe. E pá, o site é 100% seguro, 100% porreiro. Portanto, as chaves chegam logo no momento. Pá, tem um customer support muito bom. Eu costumo fazer as minhas compras todas aqui, vocês já sabem, é a mesma linha, linha do que se costumam acompanhar. Já sabem que eu costumo fazer referência à Instant. Eles têm aqui boas campanhas de lançamento agora, nomeadamente aqui a do Sims 4, o Growing Together, que é uma nova expansão do Sims. Pá, pronto, têm uma carrada de jogos a preços muito bons, é comprar, basicamente. É isso. Portanto, indo para o vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre influencers. Mas pá, não é de uma forma geral, é de uma forma específica. Eu confesso que eu não sabia quem era esta pessoa. Até tropeçar no post dela. Mas, basicamente, descobri uma senhora chamada Madalena Abcacis, que, aparentemente, ficou insatisfeita com uma situação que lhe aconteceu. Portanto, vamos ouvir o que é que aconteceu à senhora Madalena. E depois vamos tirar as nossas próprias conclusões. E eu fico parva, meu. Vocês fazem-me passar vergonha. Os únicos comentários maus que há são de portuguesas. Isto está a ser, neste momento, são 8h44 da manhã e eu estou a dar a pissada da Lena. Porque acho incrível que vocês veem uma pessoa feliz. Vocês cheguem-me. Gostam de mim. Não é? Vêem que eu estou feliz porque conheci uma pessoa da qual eu sou fã. Sou mesmo fã dele. Estou feliz. E vocês vão para lá. Mas quem é que é este Theo? Nunca ouvi falar deste Theo. Mas ele faz o quê? Mas ele é professor? Ele é músico? Ele canta? Ele borda? Ele fode? Ele come? Malta, eu sou influencer. Se na vossa mente os influencers não fazem um caralho, eu também não faço um caralho. Portanto, quem não gosta dele também não gosta de mim. E eu juro que fiquei ofendidíssima e só me apetecia apagar os comentários todos. Porque é uma vergonha, percebem? Porque todas as brasileiras que estavam a seguir o Theo e que viram, porque a fotografia está partilhada nos dois grupos, toda a gente diz, ah, olha, não conheço a Madalena, vou lá ver. Olha, já estou seguindo a Madalena. Olha, não sei o quê, nanã. E vocês, todas peneirentas, armadas em boa. Ah, mas o que é que não sei o quê? Mas tanto esterismo por cada... Pá, vai até poder ser o Batatinha. Percebem? Eu gosto. Se eu gostar do Batatinha, se eu quiser fazer um banquete para o Batatinha e toda a gente ir lá ver o Batatinha à puta da minha casa, vão. E eu queria mesmo apagar os comentários, só que não consigo. Porque eu juro que fiquei com vergonha. É uma vergonha, sinceramente. Não percebo qual é que é o vosso problema de algumas pessoas, porque outras não. Outras tantas amorosas e não sei o quê. Pá, não gostam... Pá, isto é como tudo. Não gostam. Não veem. Não seguem. Não... A sério, estamos em 2023. Qual é que é o problema? Porra, se vocês ficam contentes quando veem o vosso marido a chegar a casa ou quando vão ao talho ou que vão de não sei o quê, eu vou lá dizer... Mas o quê? Mas tanto esterismo porque vais ao talho. Pá, caramba. Parece que ficam fodidas de ver as outras pessoas felizes. Sinceramente, e acho que é uma má onda. Pá, sou sincera. E eu não costumo estar tão assim, tão chateada, mas acho que fiquei mesmo triste. Fiquei triste com as pessoas que comentaram. E fiz mais. Como eu não conseguia apagar os comentários porque eu ia apagar e não deu, porque foi o teu que partilhou. Eu, uma a uma, eu tive a ver quem... Eu sinto que íamos chegar aqui a uma parte muito interessante em que ela ia dizer que viu uma a uma as pessoas que comentaram e agora seguiu-as até casa para, sei lá, para fazer um ritual qualquer. Pá, é assim. Este vídeo tem aqui dois pontos, ok? Na minha opinião. Temos que separar ambos. Primeiro, eu não faço a mínima ideia quem é esta senhora. Nunca vi nada desta senhora, desta Madalena Bacassiz. Já percebi que deve ser uma influencer qualquer de Instagram. Ainda não percebi o que é que ela faz. Na verdade, também. Portanto, não sei muito bem se ela... Pá, não sei. Não sei o que é que ela faz. Honestamente, não sei se é daquelas influências que não têm conteúdo. Mas, de qualquer das formas, pá, pronto. Enfim, vamos só sumir que sim. Que é só uma influenciadora de Instagram. Pronto, conclusões da vida. Basicamente, esta senhora ficou lixada porque partilhou uma fotografia com um gajo qualquer que é o Theo. Também não faço a mínima ideia quem seja. Um brasileiro qualquer também influenciador. Acho que ele veio cá a Portugal e esteve com ela. E ela partilhou uma fotografia com ele. E as comunidades juntaram assim... E, entretanto, as pessoas foram para lá perguntar quem era a pessoa. Portanto, aqui há dois pontos. Que é as pessoas que vão lá perguntar, olha, quem é este gajo? Eu não sei quem é. Que é válido. Perfeitamente. Ninguém sabe quem é a pessoa em causa. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. E as pessoas que vão lá dizer... Ah, tanto esterismo por causa deste gajo. Pronto. Isso aí já é outra coisa, ok? As pessoas que vão lá dar hate e as pessoas que vão lá perguntar legitimamente quem é. Quem é este gajo? Pronto. Eu acho que ela ficou lixada pelas pessoas não saberem quem era o gajo. Pronto. Porque ela gosta muito dele. É muito fã. E ficou lixada. É mesmo que uma pita de 14 anos... Quando nós dizíamos que não sabíamos quem era um stock hotel, elas ficavam lixadíssimas. Ok? Pronto. A mesma coisa se eu disser que não conheço uma banda de K-pop. Há de haver pessoas que ficam lixadas comigo. Pronto. Eu acho que a Madalena reagiu da mesma forma. Ok? Devo ser sincero convosco. Depois de toda esta postura... Desculpem. Se me passou mal a imagem. Mas a mim pareceu-me uma tia de cascais revoltada com uma situação. Pronto. Peço imensa desculpa se não for o caso. Mas parece mesmo. A forma de falar e tudo mais. É muito referente. E... Daquilo que eu estou a perceber. Pronto. A legitimidade das pessoas perguntarem quem é a pessoa não faz com que a Madalena se tenha que chatear com isto. Portanto, aqui há um pau de dois gumbos. Porque eu também acho que a Madalena, até certo ponto, acaba por ter alguma razão. No sentido em que realmente o português é mesmo assim. O português não pode ver uma pessoa contente com alguma coisa que vai sempre lá mandar abaixo. E isto acontece em tudo. Não é só nas publicações da Madalena abcacis. Em literalmente tudo aquilo que é conteúdo na internet. Mesmo aquilo conteúdo mais awesome. Há sempre um gajo qualquer que vai lá dizer. Mas isto é uma grande porcaria. Porque não sei quem. Pronto. Há sempre. Sempre. E eu não digo que seja só o português. Na verdade é quase toda a gente do mundo. Mas o português em especial é muito assim. Ok? Não pode ver mesmo ninguém contente que vai lá sempre mandar abaixo. Pá. Portanto, ela até tem um ponto válido nessa questão. Só que a forma como ela abordou esta situação toda eu acho que foi muito mal. Primeiro. Eu não sei quantos seguidores é que esta Madalena abcacis tem. Mas daquilo que o português tem verificado no Instagram. Portanto, ainda deve ter alguns. E eu pergunto assim. Agora vocês estão a ver o Mocho ir à caixa de areia. Que é sempre uma cena muito entertaining. De qualquer das formas. Epá. Imaginem. Eu pergunto. Já esta senhora já não é influenciadora digital há tempo suficiente para saber que isto acontece na internet. A reação dela parece-me tão estranha. Parece que ela nunca fez isto. Começou ontem e agora de repente tem haters. Ai meu Deus. Pessoas que não gostam de mim. Pá. E depois eu gostei do conceito dela. Ah. Vocês cheguem. Portanto gostam de mim. Não é bem assim. Madalena. Não sei se tenho que lhe dizer que não funciona assim a vida. Mas pronto. Mas tudo bem. Pá. Mas eu estou a gostar muito de ouvir o teu xixi. Está a ser muito interessante. Conclusões. Epá. E depois também gostei daquela analogia que ela fez das pessoas que vão ao talho e ficam felizes. Ou que vêem o marido a chegar a casa e ficam felizes. Que é mesmo. Pá. De senhora que vive num planeta que não o terra. Ok. E que basicamente para ela todas as pessoas que não ela são pessoas que têm uma vida tão banal que ficam felizes por ir ao talho. Gostei muito desta comparação. Madalena. Sim senhor. Adorei. Portanto mesmo a dizer que estas pessoas não têm vida absolutamente nenhuma se não ir ao talho. Gostei. Portanto só faltava dizer esta gentalha. Que é aquilo que eu estava à espera de ouvir. Mas pá. Gostei muito da indignação da Madalena. Face a esta situação. Foi engraçado. Teve algum humor. Pá. E pronto. É mais aquela típica senhora do Instagram que nós já conhecemos. Que volta e meia vai aparecendo. Ok. Portanto estas influenciadoras digitais que fazem coisas que não se sabem. Muito bem. Eu por acaso confesso-vos mesmo. Eu até vou agora abrir o perfil da Madalena para perceber. Porque eu realmente não sei quem é. E não faço a mínima ideia do que é que a senhora faz. Portanto gostava de entender. Ela tem. Deixem-me perceber. Agora o que é que eu vou ver. Quase 500 mil seguidores no Instagram. Portanto não estamos a falar de uma pessoa que é desconhecida. Totalmente. Já a vi aqui na Rádio Comercial. Tudo bem. Pronto. Tem aqui alguns reels. Mais publicações. Pronto. São fotos. Está aqui a tal fotografia com o Tel. Que eu não sei quem é. Publicidades à Vorten. Pronto. Pá. Eu não faço a mínima ideia de qual é o conteúdo desta senhora. Gostava mesmo de tentar perceber. Portanto. Eu vou agora investigar. Só para vocês dizerem que eu não... Ok. Este senhor não faz nada de relevo. Não tem medo de responder a mesma ideia. Pronto. É só pessoas a fazerem-lhe críticas. Sou experto em tirar leite de homens. Ai meu Deus. Ok. Pronto. Já percebi que... Pronto. É uma pessoa que... Intervenção estética. Mostra decoração exterior. Pronto. Não sei muito bem quem é a Madalena Abcaciz. Madalena Abcaciz é designer e influenciadora digital. A Madalena é um fenómeno nas redes sociais. Nasceu em Cascais. Spot on. Mas passou parte da sua infância no Alentejo antes de regressar a Terra Natal. Estudou design e trabalhou em empresas como a Sonai e Vintage Bazaar. Portanto. É uma pessoa... Mas o conteúdo dela digital é qual? Exatamente. O que é que ela faz? Joga jogos? Fala sobre coisas? Eu acho que ela é uma pessoa que fala sobre coisas. Já estou a perceber. Mas são temas um bocado amestrados. Pronto. Enfim. É uma influenciadora digital. Depois aqui põe-se o problema e a minha questão. Que é eu sinceramente sou daquelas pessoas que acho legitimamente que se a pessoa não tem conteúdo nenhum é passível de crítica. Do género. Qual é o conteúdo desta senhora? Ela é conhecida pelo quê? Exatamente. Por falar sobre coisas nas redes? Pá. Não sei. Percebem? Pá. Não sei se isso é muito... Não é passível de crítica ou não. Pronto. Vivemos naquela situação em que há malta que acha que sim e outra malta que acha que não. Eu vi muita gente a defender esta senhora. Portanto há malta que deve seguir a Madalena. Se eu tiver viewers que seguem a Madalena, encorajo-os a explicarem-me porque é que seguem a Madalena e o que é que gostam de ver na Madalena. Porque eu tenho a certeza que há de haver alguma coisa. Não pode ser uma pessoa com 500 mil seguidores que não têm conteúdo absolutamente nenhum. Portanto queria mesmo tentar perceber. Mas no caso desta situação eu achei só graça à forma como ela lidou com tudo isto. Sendo uma pessoa com 500 mil seguidores no Instagram, já devia ter alguma estaleca a mais para lidar com este tipo de comentários, se bem que é mesmo o típico Tugão a queixar-se de pessoas que odeiam coisas e a odiar as pessoas que odeiam coisas. Portanto estamos mesmo na linha certa. Pá e pronto. E é isto. Mais uma notícia do bacanal de influencers em Portugal. Mais uma coisa que também não torna muito credível a profissão. Vamos ser sinceros. Este tipo de situações acabam por descredibilizar imensa profissão. E pronto. E é isto. E cá estamos nós. Pá decidi fazer este videozinho de fim de semana porque também não tínhamos conteúdo nenhum para lançar. E eu pensei. Olha porque não. Já vi que isto está a ser giro. E a malta está a discutir muito esta situação. E eu pensei. Olha vou dar os meus dois cêntimos sobre isto também. Pronto. E é isto. Olha se quiserem comentar aí em baixo. Façam. Pá não é nenhum ódio à senhora. Eu não o conheço como disse. Mas achei graça à forma como ela reagiu à situação. E pronto. E olhem. E um abraço a todos vós. E bom fim de semana. Vemo-nos amanhã. Grande abraço malta. Portem-se bem. Tchau, tchau.